Amanhã, a gestão da pandemia pelo governo federal vai a júri popular. Chamado de Tribunal do Genocídio, o julgamento simulado foi organizado por alunos, professores e funcionários da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em memória das mais de 613 mil vítimas da pandemia e uma em particular. O repórter Felipe Neves tem mais informações pra gente. Boa tarde, Felipe. Oi, Joyce. Boa tarde. Pois é, essa vítima em particular é o jornalista, radialista e professor daqui da PUC de São Paulo, André Naveiro Russo, que morreu em junho deste ano, aos 50 anos, vítima da Covid-19. O coletivo que está organizando esse evento aqui leva, inclusive, o nome dele. E a ideia desse júri popular simbólico aqui é julgar as ações do presidente Jair Bolsonaro na gestão da pandemia e os possíveis crimes cometidos durante esse período. Quem está aqui ao meu lado é o diretor adjunto da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, a FAFICLA da PUC de São Paulo, Fábio Cipriano. Fábio, o que esse evento quer mostrar para o público? Olha, nós queremos mostrar que a sociedade precisa discutir toda essa condução que foi feita pelo governo durante a pandemia. Mais de 100 mil pessoas, segundo a CPI, foram vítimas pelo descaso do governo e, entre elas, o nosso professor aqui, que morreu uma semana antes de tomar a vacina. Portanto, se a vacina tivesse sido concedida a ele, ele teria sobrevivido. Então, é um debate necessário e aí nós pretendemos julgar simbolicamente essas ações do governo. Tá joia, Fábio. Muito obrigado pelas informações. O tribunal será presidido pela desembargadora aposentada Kenarik Bujikian, a ex-procuradora-geral da República, Débora Dupra, fará a acusação aqui no tribunal e o advogado Fábio Tofik será a defesa. O júri também será composto por sete personalidades da sociedade civil. O tribunal começa amanhã, às oito e meia da manhã, será feito aqui no Tuca, o teatro da PUC. O acompanhamento presencial terá todos os protocolos sanitários disponíveis aqui para quem vier, mas também o evento será transmitido pelo site tribunaldogenocídio.com.br e também nos canais do YouTube e Facebook aqui da TV PUC. A gente volta aí com vocês no estúdio. Obrigada, Filipe. Boa tarde.